Quando você disse nunca mais Saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Com a voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Deu silêncio o peso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz desse desconhecido O amor O amor O amor O amor Essa voz que chega devagar Pra perdoar, pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Oh Essa voz que chega a debochar No meu pavor Mas ao pular Eu me vejo ganhar asas e voar E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga, minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz desse desconhecido O amor O amor O amor Beleza